Amigas, hoje temos a nossa receita hamburgues vegetarianas, praticamente elas são veganas porque não contém nada animal, são muito gostosas e muito fáceis de fazer. Eu vou mostrar os ingredientes todos, carne de hambúrguer vegetal, cogumelos picados, farinha conforme ela ficar a massa acessível, uma cebola média roxa picada, alho gosto, um copo de farinha de rosca, pão ralado, sal a gosto, linhaça para ficar em vez do ovo, para quem não consome ovos pode consumir, uma colher de sopa bem generosa de linhaça moída, uma colher de sopa de azeite, salsa picada a gosto, cebolinha picada a gosto e pimenta a gosto. Eu ponho esta pimenta, não ponho muita porque ela pica, vocês podem pôr a pimenta que vocês querem, alho picado, uma colher de sopa, cominhos em pó a gosto e orégano a gosto. Vamos misturar os ingredientes todos e depois vamos levar a assar no forno e vou misturar tudo. Misturar os cogumelos, a cebola, o pão ralado, farinha de rosca, carne vegetariana, de fazer, pode ser aquela marca que vocês tenham, pode ser de soja, essa é de zilha, mas pode usar de soja. Alho, a pimenta, a linhaça, o azeite, o sal, a gosto, cebolinha verde, a cebolinha verde, bem picada, pode ser também a gosto e a salsa a gosto podem pôr os temperos tudo no gosto que vocês preferiram Um pouquinho de cominhos a gosto Se não gostarem de qualquer tempere que eu estou apresentando aqui Podem pôr ao gosto de vocês Orégano A gosto E agora vamos à farinha Vou pôr a farinha mas não põe tudo de uma vez Vou pôr com suave A massa nos vai mostrar como é que vai ficar Misturamos Eu vou colocar mais um pouquinho de azeite porque ela está ficando muito áspera Adicionamos um bocadinho de azeite para ficar mais macia Vão mexendo bem Depois vão moldar estas hambúrgueres E vão colocar num tabuleiro untado E vão levar ao forno Consoante o vosso forno Ou seja, o meu aqui onde eu vivo é 370 Ou seja, em qualquer parte de Portugal ou Brasil Eu acho que é a 180 graus Nós aqui é a partir dos 370 Colocamos o resto do azeite Colocamos o resto do azeite Para que a massa fique bem firme E não custe quando a gente for fazer as hambúrgueres Façam porque são muito gostosas Saudáveis e fáceis de fazer E não tem nada animal Praticamente é digna Misturamos bem até ficar a massa bem ligada Quando a massa estiver bem ligadinha, bem ligada Para ser fácil para a gente quando for moldar as hambúrgueres Eu uma coisa que eu digo Têm que provar se está bom de sal Se não provar a comida Nunca sabem se ela vai ficar boa O segredo da boa culinária e da comida boa É provar a ver se está adequado o tempero Como veem, já está ficando a massa coligando E não precisa de mais farinha A farinha tem que ser adicionada Conforme a gente vir a massa Como é que ela está a ficar Vão ver que vão amar essas hambúrgueres Podem acompanhar com esparguete Com uma boa salada Com arroz de tomate Ou com uma batata frita Podem também pôr dentro dos pãezinhos de hambúrguer Que ficam uma delícia Pronto, os nossos ingredientes já estão todos misturados Estão todos coligados Estão todos coligados Vamos agora moldar E vamos por ali no tabuleiro untado Está aqui o tabuleiro untado E agora vamos dar as hambúrgueres Moldem do tamanho que vocês quiserem Podem fazer grandes Podem fazer pequenas Do tamanho que vocês querem Podem fazer E até se quiserem Podem fazer crocretes Bolinhas Até podem fazer almúndegas Com essa Com essa massa Com esses ingredientes todos Eu vou agora moldá-las todas E depois que estiverem assadas Eu volto aqui para mostrar a vocês Queridos amigas Queridos amigos Voltei As minhas hambúrgueres já estão assadas Olha, vejam como elas ficaram Deliciosas Com uma aparência boa E saborosas Não se esqueçam de fazer É muito saborosas Saudáveis E fáceis de fazer Façam que vão amar Não se esqueçam De se não quiserem Colocar ovo Podem pôr a linhaça Como eu mencionei Também quer dizer Que os cogumelos Ajudam muito Para a massa ficar Bem, 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 bem boa Fiquem aqui com Com essa delícia feita Podem fazer Podem servir Com esparguete Arroz de tomate Salada Então nos pãezinhos de hambúrgueres Espero que tenham gostado Obrigada por estarem aqui Não se esqueçam de dar um like E ativar o sininho Para ter mais receitas aqui Olha, aqui está Até a próxima E mais receita 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 E mais receita